Hoje eu vou falar sobre sapatos sob medida para homens e por que você deveria considerar fazer o seu. Eu sou Matheus Martinez, diretor de fisioterapia da Pé Sem Dor. A Pé Sem Dor criou os sapatos sob medida que são confeccionados com as medidas exatas dos seus pés. Com o Scanner 3D, conseguimos medir com precisão todo o formato do seu pé e confeccionar um sapato perfeito para você. Normalmente, os calçados sob medida que existem no mercado são feitos por aproximação ou medidas com fita métrica, por exemplo, que não garantem nenhuma precisão. E qual o problema de usar um sapato que é comum? Para algumas pessoas, nenhum. Mas para quem tem os pés mais largos ou mais finos, alguma condição que cause inchaço nos pés, ou um joanete, dedos sobrepostos ou dedos em garra, ou mesmo qualquer outra deformidade, pode ser extremamente desconfortável e até mesmo doloroso. O pé que não encaixa perfeitamente no calçado, que fica apertado ou fica meio largo, pode causar alguns problemas a longo prazo, como por exemplo, dor, bolhas, calos, inchaço, joanete, e até a sensação de dormência e formigamento no seu pé. Por isso, é indicado o sapato sob medida, que vai acomodar perfeitamente todos os tipos dos seus pés. Então, se você precisa trabalhar de sapato social, por exemplo, ou quer fazer alguma atividade física, pode ter certeza que você vai estar confortável. Além do conforto do dia a dia, outros benefícios são a prevenção contra o joanete, bolhas e calos, e a possibilidade de passar mais tempo em pé sem sentir os seus pés cansados. Você vai prevenir dores e inchaço que os sapatos comuns causam. O sapato sob medida também é indicado para mulheres, ou seja, não só para homens. E eu já fiz um vídeo explicando os benefícios e está aqui em cima no card, basta você clicar para assistir. Bom, se você gostou da indicação de hoje, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Se ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. Obrigado e até o próximo vídeo.